Ele é o Noite de Domingo e a situação está complicada aqui no município de Cacoal. Vários acidentes acontecendo e este é mais um retrato da realidade do que vemos vivendo no dia de hoje aqui na nossa região. Mais um acidente de trânsito aqui na Avenida das Mangueiras, no bairro Vista Alegre. Nesse exato momento as duas vítimas que estavam na motocicleta estão aqui ao solo. Os policiais coletando informações sobre o ocorrido. E segundo relatos do condutor do veículo de passeio, ele seguia pela Avenida das Mangueiras, sentida BR-364 e iria adentrar na própria residência dele aqui. Momento esse que o condutor da motocicleta juntamente com o Garupa foram fazer uma ultrapassagem pela direita. O que não deu certo. Colidiram na lateral do veículo e tiveram vários ferimentos. Eles ainda encontram-se ao solo, aguardando a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros para prestar o serviço de primeiros socorros e encaminhá-los até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. Vários acidentes acontecendo no dia de hoje, alguns até com certa gravidade. Tudo isso pela falta de atenção e a imprudência dos condutores aqui na nossa região. As imagens são de Juliano Teles e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí. As imagens são de Juliano Teles e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.